Muito bom dia! Esse é o nosso Você Bonita! Seja muito mais que bem-vindo, bem-vindo ao nosso programa. Oito e meia da manhã, chegando ao vivo, pra animar o seu dia, pra animar o seu fim de semana. Afinal, hoje já é quinta-feira e o programa tá muito gostoso e imperdível. Já começo dizendo pra vocês o seguinte, hoje não é o dia do dermatologista, não. Bom, mas estamos fazendo um programa especial, porque as nossas duas pautas, eu tenho convidadas muito bonitas, por sinal, e duas dermatologistas, olha, que vão contar aqui novidades e muita informação pra você cuidar da sua pele, pra você cuidar do seu cabelo, pra você se sentir mais bonita e com muito mais saúde, que também é importante, né? A gente vai falar no segundo bloco de mitos e verdades sobre os cabelos. Mas tem tanta coisa pra gente perguntar, pensa bem, quantas vezes você tava lá penteando os cabelos lá na frente do espelho, e aí você pensou, será que eu tô penteando da maneira correta? Será que esse pente que eu tô utilizando faz com que o meu cabelo caia mais? Ou será que ele quebra o fio? Bom, poucas dúvidas ou muitas dúvidas, eu tenho certeza que durante o programa elas vão surgir, e você pode mandar o seu e-mail no vocêbonita.tvgazeta.com.br Mas agora, o assunto também é muito legal. Quando a gente vai fazer algum tratamento estético, qual é a primeira coisa que as mulheres procuram? Eu acho que é queimar as gordurinhas e diminuir a concentração de celulite, não é? Então hoje trouxemos ao programa uma técnica muito legal que pode te ajudar. De repente você pode estar precisando. Eu já tenho a minha convidada, que é a dermatologista Kátia Luft. Seja bem-vinda! Tudo bem? Bom dia! E a Sibeli, que é a nossa modelo, que hoje vai passar por essa sessão. Aqui é um tratamento de mantos. É um aparelho que tá aqui. É um ultrassom. Ele é um ultrassom, né? Então, Kátia, vamos começar dizendo o seguinte. Ela me contou que vai casar agora em fevereiro. Delícia! Já deu os parabéns! Essa energia de casamento é muito gostosa. Só que por que eu tô falando sobre isso? Porque tem muita gente que deve te procurar na véspera do casamento, dois meses antes, imaginando que o manto seja um tratamento legal pra você enxugar aí algumas gordurinhas, afinar, pra você ficar mais bonita, mais elegante no vestido. Isso é possível? É possível. O ideal é sempre o quanto antes você procurar o tratamento, melhor, né? Dois meses eu já acho que é muito pouco tempo pra você conseguir um resultado satisfatório. Perfeito, certo. E o que faz o mantos? O mantos é um ultrassom. Ele ajuda a diminuir a camada gordurosa porque ele atua fazendo uma lipólise, que é a quebra da gordura. E ao mesmo tempo, ele também aumenta a circulação local. Esse aumento da circulação local vai fazer com que essa gordurinha, tudo, saia mais fácil também. Ajuda a melhorar a flacidez da pele no local. Como se fosse uma quebra. Faz a quebra e depois já faz a drenagem pra eliminação dessa gordura. Gente, isso é muito bom. Mas sozinho, às vezes, não tem o resultado esperado. Então, é necessário estar tendo uma atividade física. Pra ajudar a queimar mais essas calorias. Uma alimentação também adequada. E além de tudo, combinar os tratamentos. Sempre você otimiza o resultado. Vamos começar então? Vamos. Lembrando que esse é um tratamento que deve ser feito numa clínica com uma profissional especializada. A Kátia é dermatologista, ela acompanha todo o tratamento. Então, é um aparelho que... Não dá pra tentar imitar em casa com qualquer coisa parecida. Parecida, né? E eu gosto de deixar isso bem claro no programa. Porque às vezes a gente olha e fala assim, Ah, mas tem um negócio aqui em casa que é um ultrassom meio parecido com aquilo que eu vi lá no programa. Acho que eu vou fazer. Não. Tem que procurar uma pessoa especializada. Que aí sim, vai dar tudo certo. Você já passou o quê? Um gel próprio. Eu passei um gel. Esse gel é um gel condutor. Tá. Então, ele vai ajudar, além de deslizar melhor o cabeçote, que é o nome disso daqui. Tá. Ele vai ajudar a transmitir melhor as ondas do ultrassom. Sim, pra eles te verão melhor. Isso, pronto. E vamos mostrar como é a base dele? Eu acho tão legal. Pode mostrar aqui pros meninos. Aqui, ó. Aqui, ó. Ele pega aqui direto. É, isso. Olha só que legal. Isso aqui, então, é por aqui que eu tenho essa... Isso, dá um espaço, essa corrente. Tá. O que que acontece? O tamanho do cabeçote, você vê que ele é grande. Tá. Por quê? Pra você conseguir pegar uma área maior também. Perfeito, né? Perfeito. Pode continuar. E aí ele tem o quê? Um aumento de frequência. Cada paciente, você pode aumentar ou diminuir essa corrente. Essa máquina aqui, a gente consegue colocar alguns tipos de tratamento. Tá. Então, lá no visor, a gente consegue separar o que é gordura localizada, o que é celulite, o que é hematoma, pós-cirúrgico, ele funciona pra todos esses tipos de tratamento. Ah, pós-cirúrgico também? Também. Também. Então, depois de uma lipo. De uma lipo. Ele vai drenar, ajuda a drenar mais rápido os hematomas, que são... Olha que interessante. Com complicações. Gestante não pode fazer, porque tem a corrente. Né? Exatamente. Então, a gente tem que evitar. Mas depois que tem o bebê, pode. Pode. Ah, é legal. E que regiões do corpo a gente pode fazer humanos? Então, a gente preconiza pelos membros inferiores, coxas, glúteos e abdômen. É onde tem melhor resultado também. A gente coloca na máquina a camada gordurosa também que você estipula pra cada paciente. Então, a gente consegue colocar a frequência, aumenta conforme a capa gordurosa. Tá. E, uma vez, eu já passei aí por um tratamento de humanos. E eu sentia, até pra quem ainda, que nunca experimentou, falando aí uma sensação, é como se fosse, você sente uma vibração na região do abdômen. Ele vai, parece que vai subindo, descendo, sente uma vibração. Isso é normal. É normal. É sinal que ele tá agindo e que tá tendo essa quebra de gordura. Isso mesmo. Tá. O que acontece é que você tem que estipular também a tolerância de dor do paciente. Ele não é um procedimento doloroso, mas às vezes pode ser. Se você aumentar muito. É, aumentar muito. Então, tem um limite, né? Você deve ir respeitar o seu paciente. Perfeito. E aí, quando o paciente diz, olha, já tô sentindo e tal, dá pra aguentar, aí é o suficiente. Exatamente. Quanto tempo tem uma sessão? Hoje, durar até 20 minutos. 20 minutos. Isso. Por região. Por região. Então, se eu quiser fazer abdômen, bumbum e perna numa sessão, posso fazer. Pode. Isso é legal também. Às vezes, a gente vai e já quer resolver tudo de uma vez. Tudo de uma vez, né? Às vezes, nem tudo tá precisando, mas a gente aproveita, né? Já que tô aqui, então vamos lá, vamos resolver. Então, isso é possível? É possível. Não tem problema fazer várias regiões diferentes no mesmo dia? Não, não tem. Tá. Muito legal. E idade pra fazer o mantos? Qualquer pessoa pode fazer o mantos? É, a gente não tem uma contraindicação de idade, né? Tá. O que a gente preconiza, assim, acima de 60 anos, a gente dá uma segurada também, porque pode ter outras contraindicações. O paciente que tem marca passo, por exemplo, não deve usar, né? Pela corrente também. Pela corrente, é, isso é legal a gente lembrar. Ou que esteja fazendo algum tratamento de alguma doença. Depende do tratamento. Mesmo tratamentos estéticos, do tipo intradermoterapia, que são injetadas algumas substâncias, o mantos pode quebrar a enzima, então perde um pouco da eficácia do tratamento. Pode ser aplicado, mas não na mesma sessão. Certo. No mesmo dia. E as meninas mais jovens, tipo 15 anos, que já são super vaidosas e que estão com uma gordurinha, o que às vezes é difícil, mas hoje com a quantidade de alimentos e de produtos que a gente tem, aqueles alimentos cheios de conservantes, etc, que é o que a gente não usa aqui no Você Bonita, a gente só ensina receitas, light naturais. Mas as meninas novinhas podem estar um pouquinho acima do peso ou ter aí uma gordurinha extra. Elas podem fazer? Podem fazer. Podem, né? Não atrapalhem absolutamente nada o desenvolvimento. A gente sempre deve estimular a prática de atividade física, dieta, não só o tratamento em si. Mas não tem contraindicação, não. E celulite? Para a celulite, ele funciona também fazendo a quebra da fibrose, né? Tá. A celulite tem vários graus. Primeira coisa, você vai classificar o grau da celulite. Depois de classificado, você vai preconizar o tratamento em cima disso. Tá. E funciona bem também. E para quem quer diminuir, é que eu sempre brinco com as meninas, às vezes, os flancos. Sabe os flancos? Ah, os laterais. Os flancos são aquelas gordurinhas que ficam aqui, laterais, né? Os flancos são... Olha, eu vou dizer uma coisa. Isso atrapalha. O flanco é complicado. Porque não dá, você tem que emagrecer muito para aquela gordurinha sumir. Não é verdade? Então, quero saber. Dá para a gente diminuir o flanco? Dá. Dá, sim. Dá? É uma região... Nossa, eu ia passar a sessão e ia só no flanco. É um pouco mais complicado? Pelo tamanho do cabeçote. Ah, tá. Então, as que são mais magrinhas e são detalhistas, né? Como é o seu caso. Ah, meu Deus. Eu vou ser um pouco detalhista, sim. Então, mas dá. Dá. Tem um pouquinho mais de dificuldade pela região, mas aí vira de costas, a gente adapta. Tá. E também uma cinturinha. Cinturinha. Para quem quer aí aumentar, deixar a cinturinha mais fininha, diminuir o tamanho, mas também eliminar uma concentração de líquido também é legal. Também dá. Gente, esse aparelho é demais, né? Olha, eu vou falar um negócio para vocês. É o tipo do aparelho que todo mundo quer ter em casa, né? Você quer acordar e falar, ai meu Deus, vou para a minha sessão porque é o meu tratamento diário. Dá para fazer quantas vezes por semana que você acha legal e durante quanto tempo para a gente fechar aí um período? A gente preconiza uma média de 10 a 20 sessões, tá? Pode ser feito de uma a duas vezes por semana. Tá legal. E de repente, depois, dá para fazer uma drenagem. Dá. Depois de feita o ultrassom, esse aparelho a gente geralmente coloca em drenagem, que ele tem uma função de drenagem. Ai, que interessante. E aí você termina de eliminar. Termina. Esse líquido aí. E as toxinas, né? O que é super importante também para você se sentir bem. Não só para a beleza, mas para a saúde, que é o que eu sempre digo aqui. Adorei. Quando é que nós vamos para a sessão? Não, já olha e já quer fazer hoje, né? Eu sou assim, eu conheço o negócio, olha, eu preciso passar já por essa experiência hoje. Bom demais. Diretora, gostou? Bom demais, né? Mulherada adora. Homem pode fazer só para finalizar? Pode. Deve. Meninos. Ih, cadê as barriguinhas? Olha lá. Olha lá. Tiago tem uma barriguinha assim. É pequenininha. Não tem. É uma coisa básica. Pequenininha. Mas não tem problema. Uma sessão dessa ajuda, Tiago. A gente brinca com ele todos os dias. Né, Tiago? Ele vem. Olha lá, ele gostou. Brincadeira. Brincadeiras à parte. Meninos, vocês também podem experimentar quem tem aí uma gordurinha ou outra. Fique à vontade. Não é que tá fazendo uma dieta, já tá malhando e tudo mais. Deixar o corpão aí que o carnaval tá chegando. Muito obrigada, doutora. Obrigada por ter vindo. Adorei. Te espero numa próxima vez. Fique à vontade. Pra gente falar mais sobre a nova tecnologia, que é muito legal. E tudo de bom no seu casamento, viu? Obrigada, obrigada. Seu contato pra quem quiser saber mais e quiser te procurar, tá? 518-2222. Centro Dermatológico Estético Bruto. Então, 518-2222. Muito bom. Beijo. Muito obrigada, Sibeli. Obrigada. Sibeli já aproveitou aí. Já. Podem continuar, se vocês quiserem, ali nos bastidores pra ela sair super feliz. Beijo, Sibeli. Bom, eu tenho certeza que você aí de casa curtiu. Se você já passou por uma sessão dessa, você sabe do que a gente tá falando. É um negócio legal, né? Agora, quem ainda não conhecia, olha que oportunidade legal que você bonita levou até você. Que é um tratamento pra você diminuir gordura localizada e também a celulite. Claro que você tem que fazer a sua parte. Qual é a sua parte? Fazer atividade física, se alimentar muito bem, porém com aquelas restrições, alguns alimentos mais saudáveis, diminuir concentração de gordura, frituras, doces. E a gente fala bastante aqui, que você já aprendeu muitas vezes com as nossas dicas aqui da cozinha. Então, faça a sua parte, una tudo isso, que eu tenho certeza que você vai ficar muito mais feliz. Vai sentir mais bonito, o carnaval tá chegando. Vai poder tomar sol, vai poder ir pra avenida, né? Todo mundo soltando a franga. Faz o seguinte, não sai daí, que no próximo bloco a gente vai tirar dúvidas sobre os cabelos. Esse papo é sério, importantíssimo, hein? Pra homens e mulheres. Mitos e verdades sobre os cabelos, já já. Não sai daí.